Música Fala, cambala de vagabaldi, suave, tô de volta aqui com mais um Dicas e Truques Pocket Mas antes de começar eu quero lembrar vocês que no dia 13 de novembro eu vou estar junto com o Vaiseia Em Juiz de Fora, Minas Gerais, então dá uma olhadinha no vídeo aí, o link também tá na descrição Já tá pertinho, então corre pra garantir seu ingresso e quem for aí de Juiz de Fora, Minas Gerais Proximidades, espero vocês lá, já é? Nessa edição eu vou te ensinar como jogar com o Kuroko, aquele juiz que fica ali no fundo da tela Marcando os pontos de quem bateu, quem não bateu, enfim, você vai jogar com ele ou com um deles, né? Aqui no vídeo eu tô usando a versão de Neo Geo CD, mas esse código também serve pra versão cartuchão O do Neo Geo EIS, ou A.E. se você preferir chamar assim Que é aquele console mesmo que tem um cartuchão, não é a versão arcade, tá? É a versão console Eu tenho uma leve lembrança de que eu já fiz isso num arcade, mas eu era muito pivete Então por isso eu não tenho certeza, até tentei fazer aqui, mas não deu certo Então eu fiquei na minha dúvida, se faz no arcade, se não faz, eu lembro que faz Minha cabeça, mas eu posso estar achando errado Então vou indicar apenas pra fazer nas versões de console e simples assim Ok? Então vamos lá Quando você tiver na tela de Game Start, você entra pra jogar normalmente Porém, esse código só funciona em 2Player de 2 E aí faz cima, baixo, esquerda, cima, baixo, direita e A Cada um no seu controle A não ser que vocês não queiram jogar Kuroko vs Kuroko Enfim, quem quiser escolher, faz o código Outra dica que não precisa ser afobado Pode fazer bem devagar mesmo que funciona mesmo assim Só não demora muito pra escolher porque tem tempo, tá? E olha que coisa linda Hilario, cara, isso é muito legal jogar versus Porque tipo, quem é fã de SNK vai perceber várias referências só nesse personagem Desde a pose, aos golpes que ele solta Você vai sentir a união de várias franquias num cara só, velho A única tristeza disso tudo é que não dá pra jogar com ele no modo história Seria muito foda, mesmo que não tivesse um final, saca? Mas jogar com ele no modo história seria bem legal Mas, dá pra jogar contra ele no modo história? Assim como o Shingo vem na 98, dá pra jogar contra o Kuroko durante o gameplay Ele é marreco, ele é muito fácil, sério Tá, mas é sério, eu juro que eu ganhei, de verdade Deixa eu voltar pro que eu tava fazendo, porque senão eu não termino o vídeo, né? Uma coisa que vale a pena lembrar É que cada vez que você jogar com o Kuroko, terminou a partida da Game Over Seja os dois jogando de Kuroko, seja apenas um jogando de Kuroko Vai dar Game Over Enfim, o código tá aí, eu espero que você se divirta E curta o seu Game Over Quero mais vídeos como esse, se inscreva no canal Deixe o seu like, seu comentário E não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais E nos grupos que você frequenta Toda ajuda é bem-vinda Vamos continuar nessa corrente do incentivo, já? O canal tá fluindo, o canal tá crescendo Toda sexta-feira agora tem um vídeo novo às 13 horas E se tudo der certo, vai continuar sempre assim Cês não queriam, agora vai ter que me aturar E é nóis, que heróis Tcheli Brau, Tcheli Brau Se você gostou, deixa o like, que é brother Se você não gostou, vai pro inferno, mané Em ritmo de lutinha, com facas Guinso Que corta os inimigos 2